Opa! Dicas do Rui de Mar. Hoje nós vamos falar sobre o mar. Hoje é sábado, um dia atípico, a marçanha está parada, hoje não temos quase nada de produção, está tudo quase nada, não temos produção, todo mundo de folga hoje, até que enfim, um dia de folga, isso é o que faz muito necessário um dia de folga. Então o que eu vou falar para vocês hoje? Hoje vamos fazer manutenção em um portão de correr. Como assim? Já vou comentar. Fica comigo até o final, tenho umas dicas aí para fazer manutenção, para virar uma auto manutenção, o portão ficar auto limpante, vamos dizer assim. Eu gosto muito do portão de correr, então muitos dos meus portões são de correr aqui na marçanaria. Vamos dar uma olhada como é que ficou isso aí então. Fica comigo até o final, tem bastante dica aí. Aqui é o portão da entrada da marçanaria. Esse aqui é um portão de correr. E o que acontece? Esse portão aqui... O que eu gosto do portão de correr? A praticidade, não tem nada para fora aqui, não tem nada atrapalhando, não voa nada quando dá vento, não tem problema, está batendo porta. E aí tu abre ele, abre total, abertura total. E tu tens a passagem sem nada de atropelo, sem nada de me incomodando aqui. Aqui é a porta do banheiro. Como é que eu teria um portão para o lado de cá com a porta do banheiro aqui? Teria que estar toda hora fechando a porta da marçanaria para poder entrar no banheiro. Ou fazer a porta em outro lugar. Então tem que computar outras coisas. E aqui assim ó, uma parede fica sempre lisa, está perfeito, está parado. Esse aqui eu não tenho problema de limpeza. Como a gente faz uma manutenção de limpeza da marçanaria todo dia, então a gente varre todo dia isso aqui. Até isso aqui está sujinho, então eu pedi para os guris dar mais uma atenção para isso aqui. E ele funciona muito bem. Já está aí esse portão, já está aqui me acompanhando já faz 5 anos mais ou menos. Mas não é esse o portão hoje. Hoje nós vamos ver outro portão. Deixa eu mostrar aqui o que é esse outro portão. Aqui é a entrada do pátio da marçanaria. Ontem eu troquei esse portão para o lado de fora, ele estava para o lado de dentro. E ele estava curto e limitado. A passagem aqui era muito estreita para caminhão. E aí eu não podia aumentar porque ele batia na caixa de luz ali. Isso aqui até chegou as obras de ontem, terminaram tudo aqui. A Tiara saiu correndo sexta-feira, né? É bem assim mesmo. Então ele batia ali, não tinha recurso para eu aumentar esse portão. O que eu fiz então? Eu joguei ele para o lado de fora. E aí sim, aí ficou bem mais longa a abertura dele. Antes ele abria até aqui. Só até aqui. Olha quanto se ganhou de espaço de abertura. De passagem. Ele abria isso aqui. Só abria esse tanto aí, ó. E agora sim, agora ele vai mais longe, passa na frente da caixa de luz e abre todo ele aqui, ó. Olha que tamanho de abertura ficou isso aqui. Parece pouco. 50 centímetros. Abriu assim, fantástico. Então o que eu quero fazer aqui? A minha situação de... De problema aqui é a sujeira aqui, ó. Para mim não tem que estar toda hora varrendo aqui, porque... Como é que eu vou vir todo dia varrer aqui na frente? É longe do espaço. Então eu vou bolar um negócio aqui. Vamos trabalhar junto. Vocês me ajudam aqui, porque... Vamos lá buscar as peças agora. Então eu separei aqui algumas coisas, que eu vou usar agora lá. E o que que eu vou usar lá? Isso aqui é muito importante. Isso é EPI. Isso aqui é a minha joelheira. E aqui é uma vassoura. Era uma vassoura. Eu vou botar uma em cada lado da roldana. E aqui um arame. Para poder amarrar essa espécie de vassoura. Para que mantenha sempre limpa. Vamos lá fazer esse trabalho. Já me paramentei aqui. Joelheira. 1, 2, 3, come on. 1, 2, 3, come on. 1, 2, 3, come on. Come on, come on. 1, 2, 3, come on. 1, 2, 3, come on. Come on, come on. 1, 2, 3, come on. Come on, come on. Se inscreva no canal. 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 E nós temos no nosso canal. Curso de marcenaria. Para amador. E também curso de gestão de marcenaria. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Um abraço. Até amanhã. Depois de tudo que eu já trabalhei, transitei para um lado e para outro, já faz mais de uma hora e meia que eu estou com, fiz aqui trabalhar no portão. E agora eu olhei para baixo, está aqui minhas joelheiras. Elas são tão confortáveis de usar, que eu até esqueço de tirar. Esqueci de tirar elas. Fica essa dica também que é muito bom. A joelheira faz uma diferença muito grande. Se você curtiu o vídeo e gostou, curta o vídeo, compartilhe com um amigo. Aquele seu vizinho que tem o portão que sempre dá um plum. Dá uma curtida, compartilha com ele. Vai ajudar o sistema dele também. Um abraço. Até mais.